Cadê Dom Marquito de Orleans, hein? Abra a tela que eu quero ver exatamente Dom Marquito de Orleans, o nosso querido Marcos Couto, que tem matéria ao vivo nesse programa. Marcos, veja bem, eu soube. Se não é verdade, por favor, me desculpe. Eu quero checar a informação. Nós temos aqui na equipe o brilhante Joel da Costa. Joel me disse hoje, não sei se é verdade, porque não lhe ouvi ainda, vou ouvi-lo agora, que passou a noite sonhando com você. Ele disse que foi um sonho tão bonito, mas tão bonito, que ele quer repetir hoje à noite. E haja fôlego. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta Sergipe. Olha, Gilmar, um fato que está chamando a atenção da sociedade sergipana, principalmente para quem mora em Campo do Brito. Você bem lembra, Gilmar, que no dia 2 de janeiro deste ano, um adolescente de 12 anos teria desaparecido de casa. A família apavorada buscou a ajuda de vizinhos e até da polícia. E no dia seguinte, a jovem foi encontrada, mas morta. Morta com sinais de violência sexual. A polícia entrou em campo, ou seja, começou a fazer um trabalho de investigação. Mas até agora, ninguém foi preso. Enquanto isso, a família e a sociedade cobra. Quem matou a adolescente de 12 anos? Eu vou falar com o Lucas Rosário, assessor de comunicação da SSP de Sergipe. Lucas, a delegada é doutora Michele Araújo. Ela já tem informações de quem matou essa adolescente? Boa noite para você. Boa noite, Marcos. Esse trabalho começou assim que houve a notícia do desaparecimento dela. E logo depois, quando o corpo foi encontrado. Então, a polícia fez todos os procedimentos necessários do ponto de vista do local de crime. As primeiras diligências foram feitas. Os investigadores, os agentes de Campo do Brito, o escrivão, a própria delegada Michele Araújo, realizaram esses primeiros procedimentos típicos da investigação. E algumas informações chegaram. Inclusive, o depoimento do pai da jovem foi colhido aqui na própria assessoria de comunicação aqui em Aracaju. Então, com base nisso, foram solicitados alguns exames que são de competência da nossa perícia. Então, a nossa perícia está tratando de alguns exames que foram feitos tanto no local em que o corpo foi encontrado, como de alguns objetos que foram achados e no próprio IML. Assim que o corpo foi avaliado, necropiciado no IML, a autoridade policial, a delegada Michele Araújo, solicitou alguns exames para comprovar algumas informações que, visualmente, já poderiam ser constatadas, possivelmente poderiam ser constatadas, a exemplo de um possível abuso sexual e havia alguma violência no corpo. O que é importante a gente dizer é que a polícia está atenta. Algumas investigações têm resultado rápido, elas têm resultado, inclusive, envolvendo crimes sexuais. Às vezes, são parentes, são vizinhos, são pessoas próximas. Em outras situações, há uma certa demora por conta da dificuldade de achar a pessoa. Isso pode ser comprovado, óbvio que é outro tipo de crime, embora seja também um homicídio, mas no caso do Barriga. Hoje, a delegada Tereza detalhou bem o esforço investigativo que foi realizado. A cobrança é grande e tem que ser grande o tempo todo, mas ela partiu por parte da própria Secretaria de Segurança Pública. O secretário Joré Lói cobrou muito de segmentos ligados a direitos humanos, da própria imprensa. E, nesse caso de Campo do Brito, naturalmente, a pressão acontece e a SSP está pronta para dar essa resposta. O que eu posso garantir à população é que todo o procedimento, do ponto de vista da investigação, está sendo realizado. mobilizamos nossa perícia, mobilizamos nosso Instituto Médico Legal. Eu não tenho nenhum tipo de dúvida que, no momento certo, a nossa Polícia Civil dará a resposta necessária. A gente tem observado que, na maioria dos casos, a sociedade é uma grande parceira, principalmente com a divulgação, o trabalho que é feito pela imprensa. Agora, o porquê a delegada, a doutora Michele Araújo, não aproveita essas ferramentas ou essas ferramentas para acelerar o processo, a fim de identificar e prender o assassino ou os assassinos desta adolescente de 12 anos? Olha, cada investigação tem uma história. A gente usa muito, por exemplo, o Depatria. Nós recebemos muitos vídeos do próprio Departamento de Homicídios e esses vídeos são divulgados e a imprensa é uma grande parceira no sentido de mostrar suspeitos e o Disque 181, Disque Denúncia da Polícia Civil, ele é acionado por populares e várias investigações são elucidadas. Mas há alguns casos que não há alguma prova material mais consistente, um vídeo, algo mais concreto que possa ser divulgado. Mas o que eu posso garantir, conversei ontem com a delegada Michele Araújo, é uma delegada muito comprometida, os agentes, seus agentes também, conheço todos e eles estão em campo tentando resolver esse caso o quanto antes. Jumar, aproveitando a oportunidade, recebemos a informação que uma pessoa teria sido vítima de arma de fogo no Complexo Taisoca, no município de Nossa Senhora do Socorro. Há uma informação preliminar, extra-oficial, é que teria sido um policial reformado. Inclusive, contou com a presença do GTA, que é o Grupo Tático Aéreo. A aeronave decolou, levantou o voo e foi até o local, mas infelizmente não conseguiu prender ninguém. A polícia faz rondas pelo local e a qualquer momento poderemos ter novidades sobre este caso. Quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Jumar. Esse caso de Garangal, que nós ontem cobramos, dentro de uma cobrança racional, dentro de uma cobrança legítima e lógica. Porque o tempo da investigação de qualquer crime tem que ser o tempo necessário para se encontrar a verdade. E eu sei que a delegada e seus policiais, nossos policiais, vão chegar à verdade. Mas é inadmissível. Uma menina de 12 anos de idade. Lá no povoado Garangal, que fica no município de Campo do Brito, que eu conheço muito bem. Perto da terra onde nasci, Itabajara. A menina de 12 anos de idade. Um salafrário moleque. Que a conhecia muito bem. E que ela a conhecia. Está na cara que ela a conhecia. Ele então pegou a menina, ele estuprou a menina, repito, de 12 anos de idade, esquartejou. Deixou o rosto dela completamente desfigurado. Matou, porque sabia que tinha sido reconhecido por ela. Nós não vamos descansar enquanto ele não estiver na cadeia. Porque de marginal, nem de mais nada. Nós temos medo.